Somos uma bandinha muito feliz Somos uma bandinha muito feliz A gente vai lhe divertir Somos uma bandinha muito feliz A gente vai lhe alegrar Vamos todos cantar Vamos nos divertir, vamos curtir Vamos lá, somos uma bandinha feliz Vamos lá, vamos festejar Vamos lá, vamos cantar Vamos lá, vamos nos divertir